A população está devendo menos, Lúcio. Olha só, essa realmente é uma boa notícia. E essa informação faz parte de um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá. E entre as causas da queda na inadimplência estão as medidas do governo federal de prevenção à inflação e do maior poder aquisitivo dos consumidores. A inclusão do nome de devedores no Serviço de Proteção ao Crédito da CDL Cuiabá caiu mais de 4% entre abril e maio. A queda passou de 8% se compararmos o número de inadimplentes desses dois meses com o mesmo período do ano passado. Situação percebida por Laércio. Ele é gerente de cobranças de loja há 13 anos em Cuiabá. E aponta como uma das causas na queda da inadimplência o aumento do poder aquisitivo dos consumidores. E o maior uso dos cartões de crédito. Hoje há 44.378 máquinas de cartão no Brasil. Você ganhando mais, o seu poder aquisitivo sendo maior, você vai conseguir colocar a sua dívida em dia. A CDL Cuiabá vê duas características que explicam a preferência do consumidor pelas compras através de cartões de crédito. Uma delas são os altos juros cobrados pelas operadoras. Mais de 13% ao mês. Deva para quem você puder menos para cartão. Isso faz com que o portador do cartão, principalmente esse novo que está emergindo agora das classes mais baixas, tome um cuidado muito especial em não ficar devendo para o cartão. Em fazendo isso, é diferente dele deixar de pagar, por exemplo, o carnê de uma loja. Quando ele deixa de pagar o carnê de uma loja, o juro que ele vai lá pode ser até negociado com o dono da loja. Hoje com o cartão não é possível. Ele já vem a cobrança na fatura seguinte e o juro é alto. Outra característica que pode explicar a preferência do consumidor pela compra via cartão de crédito é a facilidade do pagamento da dívida e ainda a demora na negativação do nome do devedor. Quando você fica devendo uma fatura de cartão, a próxima já vem com o parcelamento possível de ser feito. Inclusive medidas últimas adotadas agora vão limitar num valor mínimo de 15% e até dezembro em 30% o valor da primeira parcela. Para dificultar ainda mais que você fique devendo para o cartão. Mas então ele tem essa característica. Ele antes de negativar a pessoa, e isso faz com que o índice de registro de inadimplentes caia, e passe uma falsa informação de que a inadimplência está caindo, o cartão já mandou a fatura com a possibilidade do pagamento parcelado. Isso faz com que a gente tenha uma redução no índice de registro de inadimplentes. A queda da inclusão de devedores no serviço de proteção ao crédito pode ter outras causas. As medidas adotadas pelo governo federal entre dezembro e janeiro para conter a inflação. Em dezembro e janeiro nós tivemos redução de prazo de financiamento, tivemos aumento da taxa de juros, continuamos a ter aumentos da taxa de juros. Mas esse aumento não foi transferido diretamente naquele mês. Foi transferido ao longo do tempo, em março e abril. Daí aparece então uma menor incidência de inadimplentes, fazendo com que o índice caia. E isso é um indicador para nós de que a inadimplência diminuiu, mas também pode estar diminuindo o consumo.